Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer esse barradinho de crochê carreira única, tá? E pra ele, então, eu vou utilizar a linha Anne, nesse tonzinho de azul, Tex 295. Vou fazer com a agulha correspondente, que é de número 1,75, e vou trabalhar com um paninho de amostra. Já te convido, caso não seja inscrito no canal, se inscreva pra me apoiar. Deixa seu like, se tu achou bonitinho esse modelinho de crochê. Comenta aqui embaixo o que tu achou dele, se tu achou fácil, teve alguma dificuldade, entendeu? A forma como eu expliquei aqui. E bora pro vídeo. Pessoal, aqui no cantinho, ó, eu vou vir e vou fazer um pontinho, tá? Deixo um pedaço do meu fio aqui, uma pontinha pra arremate depois. Vem aqui, ó, faço um pontinho. Aqui. E, então, eu vou fazer um ponto baixo alongado aqui bem no canto, tá? Eu começo aqui, eu vou fazer um grupinho de quatro pontos baixos alongados. Ó, subo até a altura da bainha, laço a linha e passo por dentro dos dois fios. Então, eu vou vir no ladinho dele, eu não vou deixar muita distância, porque eu quero os pontos baixos juntinhos. Aqui, como eu tenho a bainha, é mais difícil fazer aqui no cantinho, tá? Mas a gente consegue. Ó, vem aqui, subo. Já passou por dentro de tudo aqui. Foi tão brusco que já até passou por dentro. Ó, subo aqui. Laço a linha e passo por dentro dos fios. Eu vou fazer quatro pontinhos juntinhos assim, tá? Aqui, ó. Subo, três. E o último. Tentando deixar a mesma altura pra todos eles, tá? Aqui. Fiz quatro aqui, ó. Agora, dou duas laçadas na agulha. Venho aqui, deixo mais ou menos um centímetro e meio de distância. E faço o ponto alto duplo aqui, ó. Passo por dentro de dois fios, laço a linha, passo por dentro de dois fios. Laço a linha e passo por dentro dos outros dois. Fiz isso, subo com três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha, venho por trás desse espaço aqui e faço três pontos altos. Um, dois, e três. Dou duas laçadas na agulha. Venho aqui, ó, no mesmo pontinho, mesmo furinho do primeiro ponto, faço um ponto alto duplo. Um, dois, e três. Um, dois, e três. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui, ó, ainda no perfuro do primeiro ponto, do ponto, primeiro ponto alto duplo, faço mais um ponto alto duplo aqui, tá? Subo com três correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui dentro e faço três pontos altos. Um, vou puxar essa linha pra baixo aqui, dois, e três. Fiz isso, deixo a distância de mais ou menos um centímetro e meio, que nem aqui, tá? E começo, venho aqui, ó, faço um ponto baixo alongado e começo a trabalhar com mais um bloquinho de quatro pontos baixos alongados. Um no ladinho do outro. No centro agora do paninho é bem mais fácil de fazer do que ali no início, por causa da bainha, né? Olha, ó, o nosso pontinho, ele vai ficar assim, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ele vai ficar assim, olha, hein, que gracinha. É um pontinho bem bonitinho de se fazer, bem rapidinho também. Ó, daí fiz isso, duas laçadas na agulha, pulo aqui um centímetro e meio, mais ou menos, e faço meu ponto alto duplo, tá? Aqui. Subo com as três correntinhas, uma, duas, três, laço a linha na agulha, venho aqui e faço os três pontos altos. Um, dois, três. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto duplo. Aqui, aqui, subo com três correntinhas, uma, duas, três, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos por baixo aqui do meu pontinho. Um, dois, dois, e três. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço um ponto alto duplo. E então, vou pro último, tá? Subo com três correntinhas aqui, uma, duas, três. Gosto de trabalhar com pontinho assim de lado quando a gente está trabalhando de lado. Venho aqui por baixo e faço mais três pontos altos. Um, dois... E três. Deixo mais ou menos um centímetro e meio de distanciamento. Se o teu ponto for mais soltinho e precisar de mais, aí tu vai conforme o teu ponto, tá? E faço os quatro pontos baixos necessários aqui, tá? E daí, assim, a gente vai seguir até o final da nossa carreira. Eu sugiro, pra ter certeza que vai dar certo, tu pegar uma régua e medir. Tu mede assim, ó, desse ponto até esse ponto, tá? Pra saber quanto tu precisa pra um. E daí, depois, tu mede o segundo. Daqui até aqui, ó. Tu mediu aqui, o primeiro tá pronto, tá? Tu fez aqui. E daí, no primeiro mesmo, tu vai medir, ó, daqui até aqui. E daí, esse espacinho aqui, tu pode usar com uma régua e marcando. Até o final do paninho, pra ter certeza que vai dar certo o teu barrado. Então, o modelinho de hoje foi esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar teu like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.